Olá a todos, por mais de 17 anos, eu canalizei as mensagens dos anjos, esta é diferente, eu estava sentada em uma cadeira confortável, já à tarde da noite, com os dedos no teclado, esperando pelos anjos, quando isto aconteceu, eu descreverei a experiência em minha mensagem nesta semana, por enquanto respire e peça para sentir a beleza da presença enquanto compartilho estas palavras, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, eu sou o visível e o invisível, o manifesto e o que está à espera de ser criado, eu sou tudo o que foi e sempre será, eu vivo em você e você vive em mim, eu sou um com você, um com a criação, um com tudo o que vive e respira, e tudo o que ainda tem que ser imaginado, eu nunca estou distante de você, você nunca está sem mim, somos amor, incorporados de muitas formas, e sonhando com muitas possibilidades, olhe em seus próprios olhos e testemunhe-me aí, sinta o meu coração batendo em seu próprio pulso, sinta os meus ritmos em sua respiração e nas marés do oceano, nos ciclos do dia e da noite, e na mudança de estações, permita-me manifestar dentro de você e eu trarei a vida como nunca antes, esteja comigo, relaxe em meu vasto infinito ser onde você irá conhecer a sua verdadeira natureza e magnificência, pois você não é pequeno e nem insignificante, você não é nada menos do que a presença e a incorporação do meu amor na forma física, o que você vê quando se olha no espelho, e que você acha que é como um indivíduo, é apenas um pequeno reflexo da imensidão de nosso ser coletivo, relaxe, eu posso facilmente guiá-lo para os outros aspectos de mim mesmo que podem ajudá-lo, relaxe, eu conheço as suas necessidades, elas são apenas um sonho à espera de serem sonhadas, sonho com você em todos os momentos, tudo o que você quer e tudo o que você pode imaginar, eu sonho para você uma vida cheia de amor em todos os sentidos, eu sonho por todos os seres que encarnam para experienciarem o nosso milagre coletivo para se conhecerem como amor, sentirem o meu amor, sentirem o amor de que somos todos comum, enquanto você sonha com possíveis realidades, você expande nosso ser coletivo, a medida que você vive plenamente, todos sentimos a riqueza de seu ser como ondas de sua energia jovial que reverbera no mar do amor que somos, somos inseparáveis, amor infinito, você não é uma parte de mim, você é uma expressão do meu amor, uno comigo, uno com tudo o que é, você é o oceano disfarçado de onda, relaxe, descanse no mar infinito de amor que você sente-se confortavelmente, feche os olhos e permita-se cair no meu abraço sempre presente como uma onda que se entrega ao oceano, sabendo que ela será levada em direção aos seus desejos e se elevará novamente, empoderada por aquele que a origina, eu o amo, querida encarnação do meu amor, eu sou um com você, você é um comigo, você é tudo menos pequeno, vocês são expressões extraordinárias, preciosas, incríveis e belas do infinito, você nunca precisa se preocupar, você só precisa relaxar e permitir que meu amor seja derramado em seu coração, em sua mente, seu corpo e seu ser, então suas vidas se tornarão uma densa do amor divino com outras almas que também conhecerão sua verdadeira natureza, eu sou a intensidade do seu próprio ser, eu me sentei em uma cadeira confortável tarde da noite para canalizar este boletim informativo, eu respirei, relaxei e abri meu coração para os anjos como faço toda semana, algo parecia diferente, eu vi uma discussão acontecendo com os anjos, como se um acordo tivesse sido alcançado, eu ouvi, e o arcanjo Miguel entrou, ele começou a canalizar uma mensagem, e eu me rendi completamente, mais do que o habitual, talvez porque fosse muito tarde e eu estivesse cansada, quando a liberei, ouvi o dizer, espere, vamos fazer isso, de alguma forma, meu estado de entrega permitia mudanças, comecei a girar, como se estivesse subindo e saindo do meu corpo, senti-me ao mesmo tempo como se estivesse afundando para trás em um vasto espaço parecido com um útero que me abraçou com o mais doce amor, eu me senti derreter no infinito como um campo de energia sem fim, flutuando, expandindo-me, suspensa no amor, senti a vasta presença do divino assumir o meu corpo e meus braços e começando a digitar, eu era ânimo e tu mais, eu me senti como parte de tudo, senti meu corpo queimando com um calor que parecia fogo, entreguei-me a isso, relaxando no amor e, embora soubesse que meus dedos estavam digitando, quase adormeci, depois do que pareceram eras, vim me afundando de volta em meu corpo e me percebendo como animais uma vez, eu abri meus olhos, um pouca surpresa pelo quarto ao meu redor, parecia um set de filmagem comparado com a realidade que eu acabara de experimentar, eu ainda estava atordoada com o calor divino, ainda girando surpresa ao descobrir que muito pouco tempo havia se passado, essas experiências estão acontecendo com maior frequência nos últimos tempos, por causa da minha própria sanidade e para que eu possa permanecer uma luz forte para os outros, eu tenho sentado mais vezes, respirando, recebendo amor, e nesse espaço, todos os tipos de coisas incríveis podem acontecer, às vezes eu desfaleço e acordo horas depois, sem saber onde estou, às vezes eu me sinto bem e relaxada, às vezes recebo respostas para problemas ou instruções que sei que irão beneficiar a todos os envolvidos, eu não estou tentando meditar, eu nunca fiz isso de forma consistente, eu estou apenas, como dizem os anjos, sentando, respirando e recebendo, às vezes eu sinto que às vezes eles se expandem comigo no amor infinito que todos nós só amamos, não há problema muito grande, pequeno, simples ou complexo para esse poder resolver, eu raramente tento resolver sozinha, a menos que eu saiba claramente o que fazer, se eu sei o que fazer, eu o faço, se não, sento-me, respiro, recebo e relaxo, sabendo que as respostas irão em um momento perfeito, eu permito que esta presença de amor se eleve dentro de mim e migue, às vezes essa presença vem como os anjos muito acessíveis que são expressões puras do divino que tomam uma forma bonita e pessoal para nos fazer sentir mais confortáveis em relação ao amor infinito, às vezes, essa presença disca direto e eu simplesmente me movo ou falo sem saber por que estou fazendo isso, não importa, os anjos sabem que são um com amor de Deus, eles podem nos ajudar a sentir essa unidade também, quanto mais fazemos, mais facilmente as respostas aos desafios da vida aparecem em nossas próprias mentes e corações, não há maneira mais fácil de mudar sua vida do que permitir regular e deliberadamente que o amor do divino flua em sua mente, coração, corpo e alma, aqui estão algumas maneiras pelas quais você pode começar a se conectar mais profundamente, 1, sente-se e respire, receba, os anjos me pediram para compartilhar isso muitas vezes, porque é a maneira mais simples de se conectar, eles querem nos ajudar, quanto mais você se sentar, respirar e receber, mais você relaxa, quanto mais você relaxa, mais você entrega o controle, quanto mais você entregar o controle, mais amor poderá fluir para o seu corpo, mente, coração, alma e vida, pense no seu corpo, por exemplo, se você apertar muito ao pulso, o sangue não poderá circular facilmente, seus dedos não se movem facilmente quando você abre o punho, enquanto você respira e relaxa, a circulação retorna, você pode se mover novamente, você pode levantar coisas, nós ganhamos força através da nossa entrega ao amor, embora a meditação seja a maneira mais óbvia de se conectar, sentar-se e respirar receber é a mais fácil, 2, relaxe no oceano do amor, imagine que estamos sempre olhando para fora para ver quem ou que pode nos ajudar, nós só podemos ver até certo ponto, dentro de nós, no entanto, está toda a solução concebível, imagine que você é uma onda em um oceano de luz, você tem tentado se levar e seguir em frente por conta própria e está cansado, relaxe, permita-se cair no vasto mar de luz branca que o envolve, afunde-se nele, expanda-se nele, sinta suas poderosas correntes carregando-o, erguendo-o, exaltando-o, aproveite esta mini meditação de ser uma onda, entregando-se ao oceano que o movimenta, até que você se sinta completamente em paz, quando você estiver em paz, faça uma pergunta simples, o que a seguir confie na resposta, ou no sentimento ou impulso que você é receber, 3 peça para se ver através dos olhos de Deus, sente-se com uma intenção sincera de se ver através dos olhos de Deus, respire devagar e com cuidado até ficar relaxado, imagine que você está flutuando acima do seu corpo, fudindo-se com os anjos e o divino, imagine que você está olhando para o seu próprio corpo, sua própria personalidade através dos olhos do amor puro, envie-lhe sua compaixão, veja tudo sobre você através de um filtro de amor, incrível, eu nunca sei o que pode acontecer quando me sento para canalizar estas mensagens, espero que tenha gostado desta, embora seja muito diferente da habitual, divirta-se relaxando no divino regularmente e pouco a pouco você começará a sentir essa presença amorosa por toda a sua vida e afetará tudo de uma maneira maravilhosa, se eu consigo sentir essa conexão com frequência, alguém que nada conhecia fora das crenças tradicionais até os seus vinte e tantos anos, que era teimosa, uma maníaca por controle, uma cética e que nunca meditou consistentemente, sei que você também pode, não é preciso sorte, apenas perseverança e vontade de se entregar ao amor, pouco a pouco, amo todos vocês, ano